E aí, meu amigo Iago, tá fazendo aquela publicação que evangeliza aí no Instagram? É Diego Atalaya, se for Benson, a gente compartilha, se não for, a gente deleta Tava tranquilinho, mexendo no Instagram, fiz uma publicação, ainda era de manhã Quando foi mais tarde, recebi um WhatsApp, um montão de gente disse que viu minha postagem Mudei de vida, só posto coisa bonita, tem muita gente comentando, tá tão descurtida Posto vídeo, posto foto, umas frases só copi e colo, minha timeline converteu, a tela entrou no propósito Convite pra igreja, aceito, amizade maneira, aceito, se o canal for de crente, me inscreva Mas se me chamar pra petição, te bloqueio História no Insta, eu vejo, grupo da família, tô dentro, página que edifica, maneiro Mas se me marcar em pornografia, te bloqueio Te bloqueio Te bloqueio Te bloqueio Se a amizade não edifica Te bloqueio Te bloqueio Tava tranquilinho, mexendo no Instagram, fiz uma publicação, ainda era de manhã Quando foi mais tarde, recebi um WhatsApp, um montão de gente disse que viu minha postagem Mudei de vida, só posto coisa bonita, tem muita gente comentando, tá tão descurtida Posto vídeo, posto foto, umas frases só copi e colo, minha timeline converteu, a tela entrou no propósito Convite pra igreja, aceito, amizade maneira, aceito, se o canal for de crente, me inscreva Mas se me chamar pra petição, te bloqueio História no Insta, eu vejo, grupo da família, tô dentro, página que edifica, maneiro Mas se me marcar em pornografia, te bloqueio Te bloqueio Te bloqueio Te bloqueio Se a amizade não edifica Te bloqueio Se for Benson, a gente compartilha, se não for, a gente deleta Se for Benson, a gente compartilha, se não for, a gente deleta